Boa noite, eu tô com a perda. Boa noite. O joelho tá firme no lugar, quando o joelho tá solto, tem lesão de alguma coisa dentro, eu puxo aqui, faz um movimento, o dedo não faz. Eu giro a perna pra lá e pra cá e não tem dor. Então assim, aparecimento é a batida, tá? Olha. Vê no lugar, né? Dentro do joelho eu olho. Quando ela duve no joelho, ela abatula aqui, ó. Entendeu?